Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo ao Márcio Pídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos analisar todas as minhas leituras que eu fiz ao longo desses últimos anos aqui com base no meu histórico do Scoob. É muito complicado, né, porque assim, tem alguns livros que eu não marquei aqui no Scoob exatamente. Eu tentei dar uma aproximada nas datas, mas de qualquer forma, 2012 foi o ano em que eu comecei a ler com mais frequência por conta de jogos vorazes. Se você acompanha com o canal, você muito provavelmente já sabe disso. E, se eu não me engano, nesse ano eu li a trilogia inteira. Eu não tenho certeza absoluta se o terceiro livro eu também li em 2012 ou se eu deixei pra ler em 2013. Mas, de qualquer forma, foi mais ou menos isso. E eu também lembro de que eu li os primeiros livros da série The Walking Dead, porque eu lembro que, tipo, na escola todo mundo estava lendo e todo mundo estava assistindo The Walking Dead. E aí eu descobri os livros e aí eu comecei a ler também e foi ótimo. E também tem uma vaga lembrança de que eu li os Goonies nesse ano. Não tenho certeza absoluta também. Mas, basicamente, foi isso, sabe? Tipo, foi um ano em que eu li Distopias e Goonies. Já em 2013 foi também um ano muito excêntrico, né, por si só. Não tenho certeza absoluta também se esses livros foram lidos em 2013. O Correram ou Morreram eu tenho quase certeza de que sim. E o Extraordinário é esse livro do Porta dos Fundos também. Eu li nesse ano por conta do... Eu lembro disso porque eu sei que eu fui na Bienal e aí eu encontrei o elenco inteiro do Porta dos Fundos. Tipo, esse livro é um grande surto coletivo. Eu não sei por que eu tenho esse livro. Na época, na verdade, eu amava Porta dos Fundos, então eu acho que foi um pouco por isso. E também, muito provavelmente, foi o ano em que eu comecei a ler Os Legados de Loren. Que eu lembro vagamente também de ter lido nesse ano. E foi assim, ótimo. Eu amo Os Legados de Loren, mesmo que ainda não tenha terminado. Em 2021 eu vou terminar, eu juro. E também foi o ano em que, muito provavelmente, eu li pela primeira vez o As Vantagens de Serem Invisíveis. Que é um dos meus livros favoritos da vida. E eu lembro também que, inclusive, eu li uma vez em cada ano do Ensino Médio. Então eu li em 2013, 2014 e 2015. E a gente já começa a ver que foi aumentando o meu número, né, de livros lidos do ano. Em 2012 eu li 8 livros. Em 2013 eu li 9. E já em 2014 eu li 15 livros. E em 2014 foi quando eu li pela primeira vez Harry Potter. O meu primeiro livro que eu li de Harry Potter foi em português. Se eu não me engano foi emprestado da minha prima. E os outros eu li em inglês. Que foi quando eu ganhei o meu box, que está ali na minha estante. Porque, justamente, eu ia viajar para a Disney. Tem um canal, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa viagem. E aí eu pensei, não. Não tem a menor condição de eu ir para Orlando e não ler Harry Potter, né. Então, vou ler aqui os livros. E aí eu consegui ler os 3 primeiros livros em inglês. E eu li mais ou menos a metade do quarto livro em inglês também. Mas não consegui ler a tempo da viagem. E até que ele vai ficar num limbo aí. Que, basicamente, vocês só vão ver que eu terminei de ler esse livro, tipo, muitos anos na frente. Foi também o ano em que eu terminei de ler a série de Maze Runner. Maze Runner, porque eu tenho certeza absoluta de que foi nesse ano. Por conta do filme, que eu li todos os livros antes do filme estrear. E foi maravilhoso. Foi muito legal. Foi, acho que, a primeira experiência de ler um livro antes do filme. E, de fato, acompanhar toda a gravação e o lançamento e tudo mais. Foi muito bom. Foi um ano que também eu li. Chada, que foi o primeiro livro de Doctor Who que eu li. E também esse círculo. Ai, minha paixão. Que, infelizmente, né. Ai. Ainda tem fé de que alguma editora vai comprar esse livro aqui no Brasil. E também foi o ano que eu li A Menina que Tia Domus. Que é um livro maravilhoso também, de pós-apocalíptico. E foi o ano que eu li Game of Thrones. Na verdade, o Guerra dos Tronos, o primeiro livro das crônicas, né. De Gelo e Fogo. Eu li. Eu comecei a ler na Bienal de 2013. E fui terminar lá em 2014. Eu fiquei mais de um ano lendo esse livro. Também, aqui de novo, temos muitas fantasias. Muitas fantasias mesmo. Ok, foi um ano bastante dividido. Tem algumas distopias. Tem alguns livros de fantasia. E em 2014 também eu li essa HQ aqui. Que é a primeira do Guerra dos Tronos. Eu tenho na minha estante já o segundo volume. Que eu também até hoje nunca li. Mas é muito bom. Inclusive é bastante parecido com o livro. Pelo que eu me lembro, né. Porque eu li bastante os dois juntos, praticamente. E em 2015. Nós dobramos, mais do que dobramos, o número de livros lidos. E aí já começou realmente a virar um grande caos. Porque eu li 34 livros. Que inclusive também foram HQs muito bonitinhas. A HQ do Don Casmurro eu li por conta da escola. E essas três HQs do Valente também eu li. Se eu não me engano eu ganhei de presente. E são muito fofas. E se eu não me engano tem mais HQs do Valente do que essas. Mas não tenho. Mas de livros. Realmente foi quando eu engatei aí. Em Os Legados de Loren. Talvez na verdade aquele Legado de Loren lá atrás. De 2013, se eu não me engano. Esteja errado. Se eu não me engano eu comecei a usar o Scooby em 2014. Então o limbo de 2013, 2014, 2012. É realmente um pouco incerto. Comecei fragmentado. Olha, saudades inclusive. Podia ter o resto do Brasil. Bem dividido, né. No caso aqui. Realmente tem muito feitação científica. Muitos livros de suspense. Agatha Christie. Garota Exemplar. Demorologista, que também é bastante bom. Solitária, né. Do Fuga de Furnas. É ok. Realmente está bastante dividido. Entre fantasia. Mais ficção científica, na verdade. E livros de suspense. E em 2016. Eu também segui com mais ou menos o mesmo número ali, né. Eu fui de 34 livros para 33. E aqui também ficou realmente também muito dividido. Eu comecei a ler nesse ano. Instrumentos Mortais. Que eu li aqui o primeiro livro. E o segundo livro também. As duas séries aqui, ó. Uma do James Dashner. E uma do Mundo Novo. Do Chris Waits. Terminei. Asylum também. Li. Ai, muito fofo. Fui muito saudades. É. Simon vs. Agenda Monsapiens. Li o livro da Jumtchuk. Que também é um outro livro. Meio um surto coletivo. E aqui, ó. Que eu falei. É. Harry Potter. Né. O quarto livro. Depois de tipo. Dois anos. Comecei a ler A Rainha Vermelha. Olha, gente. Saudades. E A Rebelde do Deserto também. Maravilhoso. Ai, Aristóteles e Dante. Descobre o Segredo do Universo. Olha. Esse ano aqui já ficou uma zona, né? Que tem aí suspense. Tem fantasia. Tem romance. Ai, o primeiro livro de romance gay que eu li na minha vida. Em 2016. Tudo pode acontecer. E em 2016 eu também, ó. Comecei a ler as HQs da Walk Dead. Que são realmente muito legais. Inclusive muito melhor do que a série. É. E Repeteco. Que é uma das minhas HQs preferidas da vida. E também Prova de Fogo. Que é a graphic novel de Waze Runner. Esse ano aqui realmente zona. Esse aqui, menino. Eu não tive nenhum padrão. Em 2017 eu praticamente dobrei o número de livros lidos. Foram 71 livros lidos. Eu realmente não tinha o que fazer. E 25 HQs. Ok, que tudo bem que a maior parte das HQs são de The Walking Dead, né? Então assim. Não são tão grandes. Mas também li The Wicked Dead Vine. Que é muito bom. E Dois Irmãos. Que também é uma HQ brasileira muito, muito, muito boa. Que no caso é original de um livro que virou uma HQ. E que virou série também. Mas enfim, né? Tudo bom. E de livros. Também foi um ano bastante caótico, né? Mas aqui já dá pra ver que tem a maior parte. É livro de fantasia. Rainha Vermelha. E a Rebelde do Deserto. Aquele livro de Harry Potter que a gente finge que não existiu. Caraval. O segundo livro de O Problema dos Três Corpos. 15 dias. Ai, Vichuabe. Vichuabe. Saudades. Foi na época da Bienal. Andy Thomas também li. Ai, roubou o Apocalipse. Olha. Essa segunda parte aqui dessa página. Tá bastante ficção científica, né? Que a gente pode ver aqui. Só essas mesmo. Não eram tantas assim como eu. E aqui a gente começa já a ver que tem alguns livros surgindo de romances LGBT, né? Porque Dois Garotos Se Beijando. Selva de Gafanhotos. 27 Croixas de Mole. O próprio Tom de Magia, né? Que tem ali também personagens LGBTs. 15 dias. E bastante Cassandra Keller também, né? Inclusive aqui. Esse surto que eu tive. Que eu li o sétimo livro, né? Que se passa. O primeiro livro, na verdade. Extra. Que se passa depois da série de Instrumentos Mortais. Eu li antes de terminar a série. Por que eu fiz isso? Não sei. Mas foi ótimo. Esse ano aqui também já tá bastante dividido. Porque eu li bastante fantasia. Bastante ficção científica. E bastante de livro de suspense. Como, por exemplo, eu acho que eu li aqui 3 livros do Rafael Montes. E aí, em 2018, eu caí para 45 livros. Que de qualquer forma, é ainda maior do que vários dos outros anos. E aqui, já dá pra perceber que realmente eu li mais livros. De... Ok. Na verdade, não dá pra perceber nada. Porque também tá muito dividido. Eu li aqui distopia, distopia, romance. Ai, nossa. Eu li vários livros de desventuras em série nesse mesmo ano. Mais thriller. Mais distopia. Fantasia. Distopia. Distopia. Ok. Tem bastante distopia. Asiáticos Poder de Rico, que é muito bom. Também adoro. Esse ano aqui, realmente, eu acho que a ficção científica começou a tomar mais conta do que o resto. E de HQs, eu li muito Doctor Who. Amei vários Doctor Who's aqui. The Walking Dead. E algumas outras HQs. Algumas também, mas nada muito uau. Em 2019, que a gente também já vê, que eu li também bastante fantasia. E bastante ficção científica. Na Hora da Virada, que foi um dos meus livros favoritos desse ano. Bastante thriller também, né? Good Omens, também muito bom. Rafael Montes. Eu acho que eu li cinco ficções científicas aqui dentro desse ano. E teve bastante também fantasia, né? Com Harry Potter. A High Badge do Deserto. Good Omens, que também é fantasia. Mais Harry Potter. O Saga dos Corvos. Donnie Darko, que eu acho que também a gente pode encontrar como fantasia. Em 2019, eu li algumas HQs que também não tem nada a ver com nada. Olha, Marvel. Que foi na época do Kingdom Unlimited, inclusive. Revelução dos Bichos. Aí veio duas HQs de coisas mais terror, né? Horror da Dark Side. Tokyo Ghost. E o Guia da Flórida, que é maravilhoso. E aí, vamos para 2020. Que, no caso, em 2019, eu li 36 livros. E em 2020, hoje é dia 6 de dezembro. E hoje eu li 36 livros também. Ou seja, que bom que tá voltando a subir aqui o negócio, porque deu uma caída. Esse ano, também, eu não sei se dá pra ter um padrão. Eu diria que eu acho que dá. Porque, olha, tem um, dois, três... Ok, dá pra ter um padrão aí. Porque temos 14 livros com personagens ou romance LGBT, de uma forma geral. E eu li 36 livros. Então, assim, metade desse ano de 2020 foram livros com personagens LGBTs. Foi um ano também bastante de fantasia, né? Porque, ó, Quatro Rainhas Mortas, Instrumentos Mortais e, né? O Universo de Passada Clare. Tem aí... Uma Chama Entre as Cinzas. Amigo Imaginário. É... Ficção Científica também, bastante. E esse eu, normalmente, não li muito thriller. Olha, parando pra pensar. O único thriller que eu acho que tem aqui é Verity. E... Só. Ah! Eu não li muito thriller. E em 2020, eu também li algumas HQs. Que, no caso, foram bastante boas. Ah, esse ano aqui foi perfeito. Olha isso. Doctor Who. É... A minha coisa favorita é Monstro. Ravenna. Scott Pilgrim. É... Príncipe e a Costureira. Dave. Que, também, no caso, não é bem uma HQ. Mas é um livro infantil que também é muito... Então, assim, esse ano aqui, ó, de 2020, as HQs estão maravilhosas. E eu achava que, na verdade, esses anos aí, eles iam conseguir ser mais certeiros do que foi o meu ano de fantasia, meu ano de ficção científica. Mas, olha, tá tudo uma grande confusão. Se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui o meu Scooby para você ir lá e me adicionar. É só você procurar por... Não foi de novo. Por que não está indo? Para você ir lá e me adicionar, é só você procurar por Lucas dos Reis. Ou... Arroba o estante quadrada. Que vai aparecer lá no meu Scooby, que você me adiciona. Para a gente virar amiguinho. E... Dar uns likes lá nas leituras um do outro. E é isso. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer outros vídeos desse fuxicando o meu Scooby. Ou fuxicando o Scooby dos outros, também pode ser. Falem quais são os anos que vocês leram mais. Ou qual ano você leu mais fantasia, ou mais romance, ou mais romance LGBT, ou qualquer coisa do tipo. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.